Estou aqui em um posto de combustíveis em Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro. O combustível daqui vem da refinaria Duque de Caxias, uma das primeiras refinarias brasileiras, criadas ainda em 1961 por Juscelino Kubitschek. Como tantas outras refinarias da Petrobras, a Reduc está ameaçada. Mas antes de denunciar a técnica criminosa que Bolsonaro e Guedes estão usando para sucatear e vender nossas refinarias, eu vou fazer um resumo do esquartejamento e do risco de morte da Petrobras. Mas Bolsonaro e Guedes já decidiram vender. Oito refinarias, 70% da riqueza do pré-sal, todos os nossos postos de petróleo em terra, liquidar a Pbio e toda a sua linha de biocombustíveis e retirar a empresa de todo o Nordeste, além de outras medidas e mais vendas criminosas. Isso, por si só, já seria um crime gigantesco, mas é apenas a sequência de outras tremendas negociadas já consumadas. Vou citar apenas algumas. Venderam a refinaria Landufo Alves da Bahia por metade do seu valor. Venderam três plataformas que custaram 600 milhões por apenas 7 milhões de reais, ou seja, pela metade do valor que o Eike Batista vendeu o iate dele. Venderam o controle acionário da BR Distribuidora, uma empresa muito lucrativa, por um valor quase igual ao seu lucro de apenas um ano. Venderam a nova transportadora do Sudeste NTS e a transportadora associada de gás TAG por preços tão baixos e facilidades tamanhas que foram um verdadeiro assalto ao patrimônio nacional. Estão chocados? Aguardem só para ver o crime que estão cometendo contra nossas refinarias, o patrimônio e o bolso dos brasileiros. É um terrível crime de lesa pátria que o povo não está vendo ou assiste em silêncio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nocente, se foi inocente, para aceitar essa investigação. Mas no caso aqui, Datena, é uma aberração do começo até o fim. Deixa eu lhe dizer qual é a razão, o pretexto. O pretexto é que em 2012, o seu ouvinte vai anotando aí, em 2012 o Estado do Ceará, o governo do Ceará, fez uma licitação para contratar a reforma do Castelão para a Copa do Mundo de 2014, 2012. O Estado do Ceará, isso só agora que os meus advogados trouxeram as informações, porque eu recebi a visita, que aliás, muito correta, não aconteceu nada, não encontraram nada, até pediram desculpas, foram embora, enfim, está tudo certo e eu vou processar todos os que são os responsáveis. Mas vamos lá aos fatos. Em 2012, o governo do Ceará fez uma licitação e contratou uma empresa de engenharia para fazer a reforma do Castelão. Pois bem, em 2017, cinco anos depois, um diretor dessa empresa teria feito uma delação premiada em que nessa delação premiada ele acusa, basicamente, o governo do Ceará, que era governado pelo meu irmão, de ter exigido propina para dar essa licitação à empresa Galvão Engenharia. e diz, já começando a parte que me toca do assunto, ou a que não me toca, que nunca falou comigo. Então veja como é que começa, a delação mentirosa, afirma, apesar de mentirosa, que nunca tratou nenhum assunto comigo, que não me conhece, que não conversou comigo. Então já começa com clareza aí, não é? E diz ele, então, que houve essa exigência. Eu mandei investigar para poder fazer essas entrevistas todas, porque eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou, eu não fui, eu não era governador, meu irmão é governador e eu sei que ele é uma pessoa honrada, mas ele responde pela responsabilidade dele e eu pela minha. E eu estou seguro, bota a mão no fogo, de que ele é absolutamente honrado. Mas olha o que eu descobri, já agora, depois desta visita desagradável pela manhã. A licitação foi decidida pelo menor preço, e é isso que eu vou dizer. Então, a licitação do Castelão foi pelo menor preço. E esse preço foi razoável? Como é que a gente compara? Compara com todos os outros estádios do Brasil e todos os estádios do mundo. Desde a Copa de 2002 até aqui, a licitação do Ceará conseguiu, no governo do meu irmão, o menor preço de todos os estádios do Brasil. E aí ele diz, não, mas atrasaram os pagamentos e exigiram propina, aliás, para a campanha. Aí eu fui investigar também para poder dar os esclarecimentos, que a gente que é inocente tem que ter a humildade de esclarecer para as pessoas. Pois bem, quem pagava isso não era o tesouro do governo do Ceará, era um crédito do BNDES, que é federal. Portanto, a cada fatura, o BNDES federal é que examinava a conveniência e a oportunidade e fazia os pagamentos. Portanto, não existiu o fato, o fato é absolutamente mentiroso, houvesse qualquer suspeita. Os fatos têm a ver com as autoridades que governaram o estado do Ceará, embora fosse o meu irmão e eu boto a mão no fogo por ele, em nada me alcança. E aí o que acontece? Por que que me envolve? Simplesmente é uma pergunta que eu vou exigir na justiça, que um delegado arbitrário, que um juiz picareta, tudo a serviço do Bolsonaro, vão responder. Isso não tem a menor dúvida, porque eu vou exigir esclarecimento de todos eles. Veja, trocaram o delegado, o superintendente daqui, e eu não sou inocente, né? Como é que um fato que acontece em 2012, uma delação que acontece em 2017 sobre fatos que teriam acontecido e que não me envolvem, porque o próprio delator disse que nunca falou comigo, como é que eu estou envolvido nisso? Qual é a explicação? A não ser a intrusão do Bolsonaro na Polícia Federal, que todo mundo sabe que tem acontecido no Brasil. Deixa eu lhe dizer, o atual diretor-geral da Polícia Federal nunca foi superintendente. Está no cargo de diretor-geral da Polícia Federal pela amizade íntima com os filhos bandidos do Bolsonaro. Você acha que eu sou inocente? Isso é o Brasil. Eu tenho 40 anos de vida pública, nunca me envolvi em qualquer tipo de malfeito, e agora, a essa altura da minha vida, quando eu me preparo para disputar a presidência do Brasil, botando o dedo na ferida, na roubalheira de todos eles, denunciei a do PT, denunciei a do Bolsonaro, o Bolsonaro é ladrão, os filhos do Bolsonaro são ladrões, e a estrutura toda está acobertando. E eu não quero ser acobertado, eu quero ser investigado severamente. Eu não sou nenhum cidadão acima da lei, e toda denúncia tem que ser apurada. Mas eu estou me antecipando aqui para dizer, a delação premiada que deu causa a esta absurda providência que aconteceu, da Polícia Federal vir na minha casa, pela primeira vez em 40 anos de vida pública, me envolvendo, o delegado me lista para o juiz como autoridade pública. Caramba, se você for no Google, e a obrigação do delegado não é ir no Google, que carga eu ocupava em 2010, que carga eu ocupava para ser arrolado como agente público, eu não ocupava cargo nenhum. Percebe a aberração, a arbitrariedade, e só a influência do Bolsonaro, a podridão do governo Bolsonaro, e a tentativa dele de entrar nas instituições brasileiras, é que explica isso, nada mais explica. Volto a dizer, eu não sou um cidadão acima das leis, e eu quero que todo mundo responda como eu. Está acusado? Se defenda. Está acusado? Se defenda. Eu então chamei o meu advogado, mandei examinar, olhei uma data, e estou aqui na primeira oportunidade falando com você, que me dá o direito sempre de falar aquilo que eu imagino que tenha falado. Então, eu estou dizendo ao povo brasileiro, que pode confiar, mesmo quem não goste de mim, que o meu defeito, que existem muitos, não é de desonestidade. Eu sou um cidadão honrado, estou olhando aqui no olho da câmera, para que todo mundo possa pesquisar no meu olho. E o fato prático é o seguinte, o estádio Castelão, sobre o qual se fez uma delação premiada, ganhou a concorrência àquela empreiteira que fez o menor preço. Esse menor preço foi o menor preço do Brasil. É grande Deus. Deus é muito grande para me proteger. O menor preço do Brasil e o menor preço comparado com os estádios do mundo foi feito aqui no Ceará. A ideia de que se atrasou o pagamento para criar constrangimento, para receber propina, também não se sustenta, porque as faturas eram pagas pelo BNDES, não pelo Tesouro do Estado do Ceará. E, por fim, o delator, sobre o qual se constrói toda essa falcatrua, toda essa perseguição inominável, embora eu tenha a humildade de me explicar ao povo brasileiro, vou exigir deles, é, na justiça, o reparo. As arbitrariedades serão corrigidas no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público, vou representar para a Comissão de Ética da Presidência da República sobre o delegado de Polícia Federal, enfim, vou buscar os meus direitos. Mas a explicação é serena e tranquila. O delator, ele mesmo, que deu origem a tudo isso, diz na delação que nunca falou comigo, que nunca tratou comigo. E o delegado me arrola como agente público, e eu posso simplesmente e puramente provar que o último cargo público que eu ocupei foi entre 2006 e 2010, deputado federal, que nada tem a ver com as coisas do Estado do Ceará. Por isso, eu estou inocente, vou me explicar, claro que eu vou sofrer um arranhão, os meus adversários vão me insultar, vão me agredir, mas a intenção é exatamente essa, me abater para que eu seja moderado, para que eu não continue atacando aqueles ladrões assaltantes da vida pública brasileira, como é o Bolsonaro e como foi o Lula. Eu continuarei dizendo concretamente quem é ladrão e eu não sou. Claro que muitos delegados da Polícia Federal, mesmo aqueles que hoje estiveram aqui na minha casa, sofrem grande constrangimento. Eles são uma instituição muito respeitada, muito séria. E eles sabem tratar com bandido, eles têm experiência. Você precisava ver o constrangimento deles aqui na minha casa. Pedindo desculpa, eu dizia, não, vocês não têm que pedir desculpa, vocês estão cumprindo a obrigação, o trabalho de vocês, botei cadeira para sentar, ofereci água, e foi um constrangimento. Vasculharam tudo aqui na minha casa e foram embora sem absolutamente nada, como óbvio que não aconteceria. E eles sabem, eles sabem, eles estão vendo o que está acontecendo lá por dentro. Mas uma parte da Polícia Federal claramente se entregou ao Bolsonaro e está se prestando a qualquer tipo de serviço sujo, sujando a boa imagem que essa instituição respeitabilíssima da República sempre mereceu. Isso é fato. Eu não tenho a menor dúvida que o delegado que causou esse conjunto de constrangimentos aqui, porque eu li agora o relatório. Antes eu não sabia nem o que era. Eu li o mandado e no mandado está lá o cara dizendo que eu era agente público. Como? Como é que um delegado de Polícia pode dizer que uma pessoa que não era, se não um particular, era agente público? Como é que ele pode me acusar de receber vantagem ilícita ou propina se o camarada que faz a delação diz que nunca tratou comigo? Nem conversar comigo, quanto mais me entregar dinheiro ou me dar dinheiro. E ainda diz que a razão era pretexto para financiamento de campanhas. Ora, financiamento de campanha eu nunca tratei com ninguém. Então eu estou desafiando aqui, apresento uma gravação, qualquer picareta brasileira, não tem, porque eu nunca permiti que nenhum desses marginais tratasse comigo qualquer tipo de assunto porco. Por quê? Porque eu me garanto e eu sei como eu sou agressivo e eu sei quantos inimigos poderosos eu tenho. Eu estou cutucando aqui o Sr. Jair Messias Bolsonaro, grande pilantra da República. Grande pilantra da República, o Sr. Jair Messias Bolsonaro. Todos o que acharam que vão me calar ou que vão me intimidar. O Sr. Jair Messias Bolsonaro.